Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Paraguai x Nicarágua, ao vivo, amigáveis seleções, minuto a minuto terra defensor do Chaco 18 de 06 de 2023 11 horas e 30 minutos, posse, narrativa fim de jogo, Paraguai 2, Nicarágua 0.49 final do segundo tempo, Paraguai 2, Nicarágua 039 substituição, Paraguai, Álvaro Campuzano Gabriel Ávalos, é substituído 36 o Edmantala Vera, recebe o cartão amarelo por uma entrada perigosa 33 gol Paraguai 2, Nicarágua 0. Fabián Balbuena finaliza com o pé direito do meio da área. Assistência de Cacu gol, Paraguai 2, Nicarágua 0. Fabián Balbuena chuta com o pé direito do meio da área 29 Nicarágua, é substituído por Edmantala Vera no lugar de Luiz Coronel Nicarágua, é substituído por Cristian Reis no lugar de Oscar Acevedo 28, escanteio, Paraguai sofreu gol de Eric Telles 26, Eric Telles, recebe cartão amarelo por entrada ruim 24, Paraguai, substitui Robert Rojas por João Cáceres 22, Nicarágua, substitui Biron Bonilla por Kevin Serapio em Felde Harold Medina para Matias Modiscred 17, Paraguai 1, Nicarágua 0. Miguel Almirón bate no centro do gol com o pé esquerdo do meio da área. Alimentado por Cacu Golol. Meta, Paraguai 1, Nicarágua 0. 48 final do primeiro tempo, Paraguai 0, Nicarágua 0,37 Brian Ogeda, recebe cartão amarelo por falta grave. 35 Marvin Fletes, recebe o cartão amarelo por uma falta grave. 10 Matias Modiscred e recebe o cartão amarelo por uma entrada perigosa. Entrada perigosa.